Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. SAMU registra em média 28 mil chamadas mensais em Belém. 50% são trotes. Mais de 1 milhão e 800 mil títulos eleitorais estão irregulares. Assaltos na via pública de Belém trazem à tona o aumento da criminalidade na capital paraense. São Jorge e Divina Misericórdia são celebrados em Belém. E na entrevista de hoje, Tayana Albuquerque vai falar sobre sucos naturais. Hoje é segunda-feira, 24 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os prejuízos causados por trotes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, registra em média 28 mil chamadas mensais aqui em Belém. Contudo, deste total, 50% são trotes. Aqui o trabalho é 24 horas dividido por turnos. A ligação atendida pode salvar uma vida. O tempo é preciso e a verdade necessária. O SAMU é um serviço de atendimento de urgência que funciona 24 horas por dia através do tridígito 192. Esse telefone de qualquer telefone fixo ou móvel que você faça o acionamento vai ser drenado para essa central de regulação. E dentro dessa central de regulação existe uma equipe médica e de radiooperadores que controlam a distribuição das ambulâncias dentro do território de Belém. São muitas as pessoas que prejudicam o trabalho do SAMU e a vida de quem realmente precisa de atendimento. 50% das ligações são trotes ou enganos. Metade mesmo do atendimento que o SAMU recebe aqui no call center, na central de regulação, é de engano ou de trote de pessoas que não sabem qual é a finalidade do serviço que querem fazer mau uso do serviço de uma forma geral, crianças brincando nos intervalos das aulas, adultos tentando ludibriar a equipe da central de regulação e até mesmo conseguindo fazer com que ambulâncias sejam deslocadas para locais que não são verdade, não são chamadas verdadeiras. No ano passado, os trotes fizeram com que o SAMU deslocasse 218 ambulâncias para lugares errados, ou seja, locais em que o atendimento de urgência na verdade nunca existiu. Isso acaba prejudicando quem realmente precisa desse atendimento. Mas os prejuízos para a população não começam com o deslocamento errado da ambulância. Eles começam aqui na central, com a primeira ligação. O prejuízo para quem realmente precisa do atendimento se dá desde o momento que a pessoa faz a ligação. Porque quando você está atendendo um trote, até que você consiga identificar que não é uma chamada verdadeira, alguém que de fato precisa estar em uma fila de espera virtual das chamadas telefônicas, esperando, ouvindo uma musiquinha, até que de fato ela seja atendida por um técnico de regulação, para que ele consiga fazer o atendimento. Então, a demora no atendimento, na prestação do serviço pelo SAMU, acontece desde a chamada telefônica. Renate já consegue identificar quando algumas ligações são trotes. E acredite, até assédio, as atendentes sofrem. A maioria das vezes a gente consegue perceber. A gente recebe a ligação aqui, registra no sistema, e muitas crianças ligam falando palavrões, ou então até às vezes falam assim, ah, olha, é acidente aqui, é acidente aqui. Só que a gente verifica com piadinhas no fundo da ligação, com risadas. Aí temos também casos de pessoas que ligam falando em moralidades, fazendo propostas indecentes no telefone. E tudo é anotado, tudo fica aqui, a gente já deixa o registro sempre que pega e aparece trote. Ou às vezes assim, tem as ligações que são mais difíceis de identificar, que a gente acaba passando para o médico regulador. E até que ocasiona também de envio da ambulância também, por não ter tanta brevidade na ligação de perceber, na percepção de trote. As ligações de trotes duram de 1 a 5 minutos, tempo que prejudica um atendimento real. Passando um trote que ocupa a ligação, enquanto um que está precisando realmente de uma ambulância, um infarto, uma colisão, não consegue atendimento com a gente, porque a linha está ocupada com alguém passando o trote. Oito mandados de busca e apreensão e sete de condução coercitiva foram cumpridos pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil, pela Operação TICEN. A operação investiga o desvio de verbas públicas na merenda escolar do Estado do Pará, envolvendo a participação de funcionários da Secretaria de Estado de Educação e um fornecedor de alimentos. O prejuízo aos cofres públicos está estimado em mais de R$ 1,6 milhão. O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda acaba nesta sexta-feira. O primeiro lote da restituição será pago no dia 16 de junho e o segundo em 17 de julho, o terceiro em 15 de agosto. Até a última semana, apenas 51% dos contribuintes haviam declarado. Segundo o balanço mais recente divulgado pela Receita Federal, pouco mais da metade dos contribuintes haviam cumprido a obrigação com o fisco. O prazo de entrega começou no dia 12 de março e segue até a próxima sexta-feira, dia 28 de abril. O contribuinte que ganhou mais de R$ 2.196 por mês no ano passado, incluindo o 13º salário, deve enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Ao fazer a declaração, o contribuinte deve indicar a agência e a conta bancária na qual deseja receber a restituição. Neste ano, a declaração do Imposto de Renda teve uma série de mudanças. As principais são a redução da idade mínima na apresentação do CPF de dependentes, que passou de 14 para 12 anos, e a incorporação do Receita Net, programa usado para transmitir a declaração ao programa gerador do documento. Mais de 1 milhão e 800 mil títulos eleitorais estão irregulares no Pará. O eleitor tem até o dia 2 de maio para fazer a regularização. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, este prazo é válido para aqueles eleitores que não votaram nas últimas eleições, não justificaram seu voto ou não apresentaram a justificativa pagando a multa perante a justiça eleitoral. Lembrando que quem não regularizar a situação até o dia 2 de maio pode ter o seu título cancelado. E para regularizar a situação é simples, basta ir até um cartório eleitoral apresentando seus documentos pessoais e também os documentos eleitorais, como o título de eleitor, o comprovante de votação, o comprovante de justificativa ou o comprovante do pagamento da multa. Lembrando que se você quiser saber como está a sua situação diante da justiça eleitoral, é só consultar o site do Tribunal Superior do Tribunal Regional Eleitoral ou ir até um cartório. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de trânsito. Dados divulgados pela Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá mostram que no primeiro trimestre de 2017, das 3.320 autuações a motoristas, 1.020 correspondem a estacionamento irregular, somando 32% das infrações. Segundo a instituição, estacionamento irregular em vagas prioritárias ou em desacordo com horário estipulado pela sinalização e em locais proibidos lidera o índice de infrações no trânsito em Macapá. Em segundo lugar, vem um avanço a sinal vermelho. O valor da multa e o ganho de pontos na Carteira Nacional de Habilitação variam conforme a gravidade da infração. E falando em trânsito, já está liberada para o tráfego a ciclovia da Avenida Almirante Barroso. A faixa estava interditada desde o mês de maio do ano passado. Os ciclistas já estão circulando nas ciclovias da Almirante Barroso. no trecho que inicia na Avenida Júlio César até a Governador José Moucher. A ciclovia estava interditada desde maio do ano passado, quando começaram as obras para a construção das estações do BRT ao longo da Almirante Barroso. O trecho entre as estações Império Amazônico e Tavares Bastos ainda estão em fase de conclusão. Por isso, este trecho ainda está interditado. A previsão de finalização da instalação das sete estações do BRT era fevereiro deste ano. Porém, somente na semana passada, os ciclistas começaram a utilizar a ciclovia da Almirante Barroso. O prazo de conclusão das obras de todas as estações é até maio, segundo a Prefeitura de Belém. E o nosso assunto agora é saúde. Os sucos naturais garantem vitaminas e sais minerais indispensáveis para o bom funcionamento do organismo, segundo especialistas. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque vai falar sobre como o consumo dos sucos naturais é importante para o funcionamento do organismo. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A nutricionista Tayana Albuquerque hoje vai falar com a gente sobre os benefícios desses sucos naturais e de que maneira eles devem ser ingeridos ao longo do nosso dia a dia. Se você tiver sugestões para as nossas entrevistas ou quiser mandar alguma pergunta para a gente, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A nutricionista Tayana Albuquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Tayana, vamos começar então falando desses sucos naturais. Muitas pessoas pensam que, ah, porque esse suco é natural, eu posso tomar a qualquer hora do dia indiscriminadamente. Isso pode ou deve ter também uma certa cautela? Bem, falar de sucos é uma coisa muito importante justamente porque as pessoas acham que se é suco, se é feito da fruta, eu posso tomar a qualquer momento. Então, isso não é uma verdade que deve ser levada em consideração para todas as pessoas. Nós devemos lembrar que, apesar do suco, ele ter vários nutrientes que são importantes, mas ele também tem uma grande concentração de frutose, que é o açúcar da fruta. E se pessoas com diabetes, por exemplo, elas ingerirem uma grande quantidade de frutose, isso pode trazer mais prejuízos do que benefícios em relação ao suco ser natural. Se você, por exemplo, está num processo de emagrecimento, você deve evitar picos de açúcar no seu sangue, para que o hormônio que estimula o acúmulo de gordura no corpo, que é a insulina, ele não seja disparado tão frequentemente. Então, se a pessoa, por exemplo, quer emagrecer e fazer a dieta do suco, ela toma suco de manhã, de tarde, de noite, todos os horários, ela está o tempo todo disparando o hormônio chamado insulina, que ele é ativado através do açúcar das frutas, fazendo com que dificulte ainda o emagrecimento. Então, não é uma boa estratégia, principalmente para diabéticos e pessoas que estão em processo de emagrecimento. Muitas pessoas falam, na verdade, não tem tempo para produzir o suco todas as horas, ou seja, prepara uma grande jarra pela manhã e aquela jarra fica na geladeira ao longo do dia. Isso é bom? Isso é ruim? Tem que ter cautela também nesse sentido? Bem, a gente precisa prestar atenção em duas coisas. Uma coisa é a segurança alimentar e a outra questão são as vitaminas e minerais ingeridas pelo suco. Bem, existem estudos que mostram que se você preparar um suco de manhã e tomar na hora do almoço, por exemplo, esse tempo em que o suco ficou na geladeira, não existe uma perda tão grande dos nutrientes como se imaginava. Por outro lado, existem outros estudos, já com alguns tipos de sucos, que mostram que existe uma perda maior. Então, é claro que o mais interessante é que você faça o suco na hora e tome, por uma questão de segurança também, porque diminui a probabilidade daquele suco ser contaminado e você ter qualquer tipo de problemas de contaminação depois. Porém, se você realmente não tem como estar preparando o suco na hora para tomar, é preferível que você prepare um tempo antes e já deixe na geladeira armazenado adequadamente, na temperatura correta, também na vasilha correta, para que você tome depois. Porque por mais que haja uma perda pequena, vai haver uma perda, mas também não é nada tão grande que não compense você tomar esse suco depois. nada que seja melhor tomar um suco industrializado, ou refrigerante, ou até mesmo água. A gente começou falando, Tayana, dessa questão de como esse suco deve ser ingerido. Já que ele não deve ser consumido indiscriminadamente a toda hora, principalmente pelas pessoas que têm algum tipo de diabetes, ou que fazem dietas, qual a melhor indicação, então, para que a gente tome suco natural? Bem, eu acredito que duas refeições que são muito interessantes a gente colocar o suco, são práticas, é o café da manhã e o lanche da tarde. Por quê? No café da manhã, se você tiver enjoado de tomar aquele café com leite, quiser fazer uma preparação diferente, você pode fazer um suco de manhã, inclusive adicionar algumas verduras, de repente uma folha de couve, para deixar mais nutritivo. Então, tomando de manhã, você já acorda com o benefício das vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes provenientes das frutas. Depois, ao longo da manhã, você pode tomar, comer coisas mais, que tenham menos açúcar, né? Porque não tem tanta necessidade, já que você fez uma boa refeição, que foi o café da manhã. Na hora do almoço, eu não recomendo muito, justamente porque o almoço não é interessante estar colocando líquido, qualquer que seja, durante a refeição. Então, quando chegar no lanche da tarde, que você vai comer aquele sanduíche, ou que você vai comer aquela tapioquinha, né? Aqui no Pará, aí você pode tomar um copo de suco, que ele é um bom momento para você estar ingerindo esse tipo de alimento. E já no jantar, como você já está se preparando para dormir, o seu metabolismo já está desacelerando, e você não quer colocar para dentro do seu corpo uma grande quantidade de carboidrato, porque energia não tem mais necessidade, então também não teria necessidade de colocar suco. Duas refeições interessantes, café da manhã e lanche da tarde. Assim, você consome suco sem exageros. Agora, qual a diferença, Tayana, do suco natural para a fruta em si? Muitos médicos aconselham, principalmente nessa faixa de idade infantil, das crianças consumirem a fruta e não somente o suco. Justamente, porque as frutas, elas têm uma quantidade maior de fibras e você consegue aproveitar o nutriente diretamente ali da fruta. Fora no caso da criança, o próprio ato de mastigar, que ele é importante, né? Então, quando você faz, por exemplo, um copo de suco de laranja, você está colocando duas, três laranjas ali naquele copo, e aquela laranja é basicamente o líquido e o açúcar da fruta. Você está perdendo as fibras que são tão importantes no nosso processo de digestão, no processo de saciedade e para o bom funcionamento do intestino. E para quem pratica atividades físicas, essa pessoa pode, no intervalo dos treinos, consumir algum tipo de suco? Olha, em relação à atividade física, é muito particular em relação a qual o objetivo que você quer. Se você quer um objetivo, se você tem um objetivo de repor eletrólitos, por exemplo, que são os sais minerais, não necessariamente qualquer suco ele vai fazer isso. Existem outras substâncias ou outros tipos de bebidas que podem repor de maneira mais prática essa questão dos sais minerais. Agora, se você quer energia, ah, eu vou tomar um suco porque eu preciso de energia para ir treinar. Não necessariamente também o suco, ele vai te dar a energia exata que você precisa para treinar. Por quê? Porque, como eu falei, quando você toma na forma de suco, você está colocando o açúcar de forma muito concentrada. E isso passa muito rapidamente para a sua corrente sanguínea. Então, não é só o suco, é o lanche em si que deve ser elaborado com cuidado mediante cada atividade física para saber se eu estou ingerindo os nutrientes necessários para me dar energia para o meu treino, no tempo necessário, na quantidade necessária. Então, se eu só falar que, olha, pode tomar suco durante o treino, não vai fazer mal, isso depende muito. Então, apesar de que o suco, ele é saudável quando ele é natural, mas para certos casos, como atividade física, diabéticos e obesos, a gente precisa atuar com muita cautela e saber como colocar. Você mencionou a questão do açúcar. Existe uma forma das pessoas medirem a dose certa para colocar nesse suco para que não fique algo tão prejudicial que vá tirar essas vitaminas, todos esses minerais do nosso suco? Olha, para começar, a gente nunca recomenda, em hipótese alguma, o açúcar branco, né? Se for para consumir qualquer tipo de açúcar, que seja pelo menos o açúcar mais natural, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco, ele é uma boa opção. Mas, dependendo do suco, também não se faz necessário consumir açúcar, justamente porque o suco já tem uma frutose, que já adoça naturalmente. Coisas com banana, coisas com frutas que sejam mais adocicadas, como laranja, por exemplo, não tem necessidade nenhuma. Se for um suco mais azedinho, como por exemplo, limão ou maracujá, aí você pode estar colocando uma colher de sobremesa, né, de açúcar natural para estar adoçando ou para aquelas pessoas que não podem consumir açúcar, o adoçante estével, o xilitol. Obrigada, Tayana, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita então para deixar o nosso contato, é o 988023444. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, envie para o nosso WhatsApp. A nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de terça-feira nublada com pancadas de chuva durante a tarde. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 32. Na cidade de Parintins, no extremo leste do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva no final da tarde desta terça-feira. A temperatura mínima inicia em 25 graus e a máxima chega a 29. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo deve se manter encoberto durante toda a terça-feira. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima pode chegar a 30. E agora nós vamos falar sobre economia. Desde a última sexta-feira, os postos de gasolina de Belém já adotaram reajuste nos preços dos combustíveis. O aumento foi anunciado pela Petrobras na última semana. A gasolina subiu 2,2% nas refinarias e o diesel 4,3%. Segundo o GES e Pará, o preço dos combustíveis da capital paraense já sofreu de reajustes anunciados pela Petrobras na última quinta-feira. A gasolina, por exemplo, teve aumento de 2,2% e o diesel de 4,3%. O aumento, de acordo com o órgão, deve ser de 4 centavos por litro da gasolina. No caso do diesel, o reajuste será de 9 centavos por litro. O preço médio da gasolina vai para R$ 3,81 e do óleo diesel para R$ 3,31 nos postos de combustíveis. Segundo o GES, desde outubro do ano passado, a Petrobras adota uma nova sistemática no que diz respeito ao comportamento dos preços dos combustíveis em todo o país. Desde então, a Petrobras já anunciou quatro cortes e dois aumentos no preço dos combustíveis. O primeiro anúncio foi em outubro e o segundo, no mês de novembro. Os recentes casos de assaltos na via pública de Belém trazem à tona o aumento da criminalidade na capital paraense, seja em coletivos, carros particulares ou caminhando na rua. Nesta reportagem, você vai conhecer formas de se prevenir desses assaltos. Seu Najib anda na rua de forma muito simples, sem chamar a atenção. Tudo porque tem medo de assaltos. Nunca passou por essa violência, mas sempre se preveniu. Eu saio olhando para ver o movimento e depois eu sigo viagem. Não provoca o ladrão, né? Não provoca, né? É, tem que provoca. A sensação de insegurança é agravada pela distração. Pessoas com qualquer um dos sentidos prejudicados são presas fáceis para os oportunistas. Em todas as situações, o que nós temos como fator principal é a atenção no entorno. O cara tem que, infelizmente, a pessoa tem que estar ligada no que está se passando ao redor dele. Se ele está no ônibus com fone de ouvido ou então até mesmo na rua com fone de ouvido, ele já perdeu um sentido dele que é muito importante. Alguém queria avisar, olha, cuidado, estão te seguindo, olha, cuidado. Tem pessoas que geralmente dão uma dica para que não aconteça a coisa, o roubo. E com fone de ouvido a pessoa se perde, não tem esse sentido. Aí ele só conta com a visão e contato. E atrapalha. Ele perde o contato com o mundo exterior, porque ele está com a música dele aqui alta. Além disso, quando o cara está com fone de ouvido, já é um indicativo que ele tem um celular dentro do bolso. Mas enquanto nos carros as pessoas podem escolher seus trajetos, nos ônibus isso fica difícil. Mas a polícia alerta. Aciona o 190. Percebeu alguma coisa de diferente? Aciona o 190. Verifica uma viatura próxima. Chama a viatura. Faz sinal para a viatura para que ela pare. Mas principalmente, acionar o 190 para que a polícia militar vá ao local e faça a detenção. Como ele disse, é atenção. Você tem que estar atento. Verifica. Quando você perceber alguém, quando o cara vem com arma, tem um volume na cintura. É perceptível. Você tem como chegar e notar que a pessoa está armada. Percebeu? 190. Olha, tem um cara armado aqui no ônibus. Seu Antônio não ouviu esse conselho e reagiu. Isso quase lhe custou a vida. Foi agressão. Eles vieram me agredindo. Desci do ônibus e ele veio me agredir. Dois elementos. Aí como eu vi que eles eram fraquinhos, né? Aí eu reagi. Aí eles não conseguiram me furar na perna das estocadas. Mas não levaram nada também. E passei mesmo... Eu aconselhei ninguém em reagir, né? Porque eu nasci de novo, né? Que eram dois. Um estava escondido. Não, não tinha visto. Quando ele viu que o outro estava perdendo, aí se meteu. Aí já veio com os toques. Eu escorreguei, caí, me defendi com a perna, né? Aí foi o que me acertou. Mas como o rapaz do táxi vinha com a família, eles viram o carro e saíram correndo. Aí foi o que ele me pegou, me prestou socorro. Na data em que se comemora o Dia Mundial do Sorriso, 28 de abril, o Projeto Dentista do Bem vai realizar em Macapá uma triagem para jovens de baixa renda com idades entre 11 e 17 anos. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a proposta do evento é identificar adolescentes de baixa renda que necessitem de tratamento odontológico e oferecer a eles um acesso à saúde bucal. Para participar, é necessário ir até à Procuradoria-Geral da Justiça no bairro do Araxá, no município de Macapá, no horário de 9 às 16 horas, no próximo dia 28 de abril. Lembrando que podem participar somente adolescentes e jovens entre 11 e 17 anos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição São Jorge e Divina Misericórdia são celebrados em Belém. O projeto de lei Pinduca foi aprovado na Câmara Municipal de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de saúde. Na próxima quarta-feira é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O Ministério da Saúde faz um alerta à população brasileira. Os números mostram que a doença atinge cerca de 25% dos brasileiros. A doença silenciosa atinge em média 25% da população brasileira, chegando a mais de 50% na terceira idade e a 5% em crianças e adolescentes. A hipertensão ocorre quando a pressão arterial está acima do limite considerado normal, ou seja, quando a máxima está em 120 e a mínima em 80 milímetros de mercúrio, conhecido popularmente como 12 por 8. De acordo com o Ministério da Saúde, o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para a pessoa desenvolver a hipertensão arterial. A ingestão excessiva de sal e o sedentarismo também contribuem para o aparecimento da doença. A doença pode ser controlada por medicamentos que são oferecidos gratuitamente nas farmácias populares. Duas linhas de ônibus do transporte coletivo passam a operar nos corredores exclusivos em Manaus. A transferência faz parte de um cronograma elaborado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos para a retirada de 60 ônibus do transporte coletivo da faixa da direita para a esquerda. E, de acordo com a CMTU, a mudança ocorre nas linhas 326 e a 324. Uma pesquisa realizada apontou que as linhas que já circulam pela faixa exclusiva obtiveram um ganho de 20 minutos, em média, a cada viagem realizada. Foi aprovado na última semana, aqui em Belém, um projeto de lei para valorizar o Carimbó. A proposta quer garantir o ritmo na programação das rádios comerciais aqui da capital paraense. O Carimbó recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil em 2014. Um ritmo próprio do estado do Pará que ganha destaque no país. Mas e aqui? Será que as pessoas valorizam e gostariam de ouvir mais o Carimbó nas rádios? É uma boa coisa a gente escutar os Carimbó, né? E da nossa terra aqui, eu acho bacana. É, se a nossa focura é esse, né? É, o Carimbó de Belém. No Pará, eu sou paraense, gostaria de muito tocar esse Carimbó. Vale a pena, ó. Pra mim, todo dia, vale a pena. Sim, né? É do nosso estado, né? Que bom seria se estivesse, muitas vezes. Rubem Valdo faz questão de ouvir um Carimbózinho e até os filhos aprenderam a cultura. Nós, como os paraense, devemos valorizar o que é nosso, né? O nosso Carimbó faz parte da nossa cultura e isso é muito importante, nós darmos valor. Inclusive, eu tenho um filho que é músico também. No repertório dele, eles incluem o Carimbó. Ney é filho do mestre Pedro Bandeira. Cresceu com o Carimbó ritmando a infância lá em Coroçá. Meu pai até, inclusive, ele canta Carimbó também. Já cresceu nessa cultura. Isso. Porque é uma coisa nossa aqui do Pará, né? A gente gosta bastante, sim. Agora você ouve rádio? Ouço bastante. É comum você ouvir Carimbó tocando na rádio? Muito difícil. É, na verdade, durante o dia a gente não escuta Carimbó, né? A gente escuta várias músicas aqui. Menos Carimbó. Um projeto de lei intitulado Lei Pinduca institui um momento Carimbó na programação das rádios de Belém. Antes da votação, o projeto recebeu duas emendas. A nova redação determina que o momento do Carimbó será realizado com a inserção de canções e ou ritmos do Carimbó nos programas das rádios diariamente, pelo menos uma vez em cada um dos turnos da manhã e da tarde, no horário comercial, ressalvando-se da obrigação as rádios de programação exclusivamente religiosas. Mas e mestre Pinduca que dá nome ao projeto de lei? O que será que ele acha da proposta? Se dependesse de mim, se eu trabalhasse num setor da cultura do estado do Pará, este cidadão, este vereador, seria chamado num local aí para um grande coquetel, convidava o pessoal do Carimbó, Pinduca, o pessoal que faz os Carimbó de raiz. Eu faço um Carimbó mais moderno um pouco, o pop. E tem o pessoal de raiz. Nós fazemos o movimento do Carimbó. Chamaria o cidadão, o vereador, para agradecer a ele, oferecer a ele um coquetel. E porque foi uma coisa assim que chamou a atenção de todo mundo. Eu, por exemplo, não sabia, ele não me falou nada, nem me perguntou nada. Aí que está a beleza da coisa. É uma surpresa, a pessoa fazer uma coisa espontânea do coração. E olha que tem muita música boa para tocar nas rádios. Palavra de quem entende do assunto. É o tipo da música que tem de todo tipo e para todo gosto. Tem o pessoal que faz o Carimbó de raiz, que a gente pode ver aí pelas estações e os locais onde tem Carimbó de raiz. Também tem o show do Pinduca, tem o show de outros aí do Félix Lobato, que está fazendo também. Tem ali a Sofia, ali a Soares, Juliana Sinibu. Todo o pessoal está cantando o Carimbó. Esses cantam o mais moderno. Mas nós temos o nosso Carimbó de raiz e sem raiz a árvore não cresce, ela cai. A Caixa Econômica Federal já pagou até o dia 19 de abril cerca de 15 bilhões de reais em saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores nascidos entre janeiro e maio. O valor pago na primeira e na segunda fase do calendário equivale a 83,2% do total inicialmente previsto. Cerca de 18 bilhões de reais para as duas fases, segundo a Caixa. O número de trabalhadores que já sacaram os recursos das contas superou 9,5 milhões de pessoas, representando 76% das 12,5 milhões de pessoas nascidas no período. Mais de 30 milhões de brasileiros têm direito ao saque das contas inativas. Os saques das contas inativas do FGTS ocorrem de acordo com o calendário divulgado pelo governo. Os saques poderão ser feitos até 31 de julho. Abril é o mês com mais saques de contas inativas do FGTS. De todos os trabalhadores que podem sacar o benefício, 26% deve fazer a retirada neste mês. Já o mês com a menor proporção é julho, com 8%. A Universidade Federal do Pará fará amanhã o lançamento do livro Heidegger, do filósofo Benedito Nunes. A obra foi organizada pelo professor Vicente Salles Pinheiro, do Instituto de Ciências Jurídicas, que também assina a apresentação. Considerado o maior filósofo do Pará, Benedito Nunes nasceu em Belém, em 1929, e foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, que posteriormente foi incorporada ao FPA. Seus artigos e ensaios foram publicados internacionalmente, e após a sua aposentadoria, recebeu o título de professor emérito da instituição em 1998. O trabalho do filósofo e crítico literário foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, que lhe concedeu o prêmio Machado de Assis em 2010. Benedito Nunes morreu em fevereiro de 2011, aqui na capital paraense. E neste último final de semana, duas celebrações marcaram a vida da Igreja, o Dia de São Jorge e da Divina Misericórdia. Vamos acompanhar como foi celebrado o Dia do Santo Guerreiro. Na igreja que fica no bairro da Marambaia, a devoção marcou a programação do dia dedicado ao santo. Os fiéis foram agradecer a proteção de São Jorge e participar da celebração eucarística. Neste ano, a festividade da paróquia tem um tema comemorativo, o jubileu da igreja dedicada ao santo em Belém, que será em janeiro. A festividade de São Jorge 2017 é uma convocação para os fiéis celebrarem os 50 anos da criação da paróquia. Ela se dá no dia 21 de janeiro de 2018 e este ano a gente já se prepara para a abertura do jubileu, que vai começar no dia 21 de janeiro de 2018. E o tema convoca a todos a viver esta expectativa. Com São Jorge queremos celebrar a festividade em vista do ano 2018, será para nós um jubileu. Velas acesas e camisas para homenagear o santo protetor. Essa família aqui é toda devota de São Jorge. Vem de família, vem da minha mãe, dos meus tios, vem toda uma devoção muito grande ao amor. É uma coisa que vai passar de geração para geração, tanto que coloquei o nome do meu filho de Bento Jorge, para poder ele seguir essa caminhada que eu trago, né, que eu vou pretender para o resto da minha vida. Desde que eu sou casada com ele, já tenho uns dois anos, que aí ele é desde pequena e é ele que me trouxe. A matriarca da família, a dona Maria do Carmo, é antiga na fé. Tantas graças alcançadas e hoje a oração é só uma. Minha saúde, a saúde dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, das minhas netas e todas da minha família, das minhas filhas. No dia 23 de abril, muitas são as homenagens a São Jorge. Alguns devotos vêm até a paróquia dedicada ao santo no bairro da Marambaia para acender uma vela, fazer uma oração e pedir proteção ao santo guerreiro. São Jorge foi um cristão. Foi batizado no século III, a sua devoção se expandiu a partir do século IV no Oriente. Ele foi soldado do Império Romano e não mais querendo se subter às leis do imperador, assumiu a vida como cristão. Portanto, ele foi perseguido e torturado e morto. Então, nós temos um santo mártir da igreja, chamado São Jorge, que já viveu há tanto tempo antes de nós. Seu Olivar também foi à igreja fazer suas orações. Ele conta que foi consagrado a São Jorge assim que nasceu. Hoje, sua prece é de gratidão. Significa muita coisa, né? Tudo que eu peço para ele, eu recebo. Eu tive um acidente, eu caí. Caí de uma escada, não mexia. Eu pedi para ele desistar. Ele está desistando. Os devotos de São Jorge andam vestidos e armados com as armas do santo, para que os inimigos não os alcancem. É assim que diz a oração. É assim também com o Alexandre. Dia 23 de abril é dia de se vestir em homenagem ao santo e de comemorar uma alegria que é dupla. Sou devoto de São Jorge, sim. Inclusive, hoje é até meu aniversário hoje. Eu faço aniversário dia 23 de abril, dia de São Jorge. Peço bastante proteção à minha família, aos meus filhos e a mim também, né? E agradeço por várias coisas ter conseguido como proteção. A festividade na paróquia de São Jorge, no bairro da Marambaia, segue até o dia 2 de maio. O São Jorge é glorioso, nosso caro protetor Que vence este escorajoso, o dragão encarnador Nossa luta é igual Contra o dragão infernal E agora nós vamos falar como foi a procissão da Divina Misericórdia aqui em Belém. Os devotos caminharam rezando o Terço da Misericórdia, oração ensinada por irmã Faustina. Camisa com a imagem de Jesus misericordioso e terço nas mãos. É assim que os fiéis acompanham a procissão da Divina Misericórdia. Entre eles, a Dona Graça, que repete a tradição há anos E celebra a alegria de uma bênção recebida. O marido, ele teve um câncer de pulmão Aí um câncer de pulmão de fumo dificilmente se cura E ele foi curado. Nós entramos em oração pela Divina Misericórdia Ele já confiava na Misericórdia Divina Aí, quando 45 rádios ele fez E os médicos prenderam do AC Camargo Cancer Center Seram para ele, sou eu felizato Não, não sou felizato Desde que aquela porta se fechava Eu implorava o irradio da Divina Misericórdia Que entrasse comigo E nessa Misericórdia eu me curei Só que ele tinha só 35% de pulmão funcionando Ainda viveu 8 meses, muito bem E foi embora, dirigindo aqui na doca Bem ali onde é o cantinho da Misericórdia Ali ele foi embora O pulmão dele parou Com todos aqueles sinais Não aconteceu nada Ele parou assim Foi em socorro 3 horas Estava sorrindo O semblante dele era sorrindo Quando ele morreu A procissão da Divina Misericórdia Iniciou na Praça Valdemar Henrique Bairro da Campina Com direção à Catedral Metropolitana de Belém É uma esperança, né? É um acreditar É a confiança que a gente tem que ter nesse Criador Jesus que tanto ama cada um dos seus filhos Ele se coloca nesse dia da misericórdia Com as portas abertas E é um dia que flui Todas as graças para todas as pessoas Ele disse para Santa Faustina Diz a humanidade sofredora Que se aproxime do meu coração misericordioso E eu acumularei de paz A procissão celebra a oração da Divina Misericórdia Ensinada por irmã Faustina na década de 30 E que até hoje é rezada nos lares Daqueles que precisam da misericórdia de Deus No segundo domingo de Pásco Essa oração ainda é mais intensa Porque em vários lugares do mundo Pessoas se reúnem em procissão Para rezar o texto da misericórdia A Casa da Misericórdia Santa Faustina Exerce em Belém A compaixão ensinada por Cristo O nosso carisma é o amor misericordioso E o nosso trabalho realmente É divulgar, propagar a Divina Misericórdia E nós temos um apostolado Uma Casa de Misericórdia Santa Faustina Que é uma obra corporal do movimento Então lá nós atendemos os moradores de rua Então o movimento em si No mundo todo Ele tem a mesma finalidade O mesmo objetivo É comum encontrar na procissão Gestos como o do seu Francisco Que leva o quadro com a imagem De Jesus Misericordioso Para ser abençoado na procissão Trouxe o quadro Porque além disso O quadro é muito difícil de se encontrar Eu tive que comprar parte por parte E fui montando o quadro Para trazer hoje para abençoar E vai ficar na sua casa? Com certeza Vai ficar no meu local de oração Onde eu vou todos os dias Fazer minhas orações A Divina Misericórdia Não só por mim Pela minha família Mas também por todas as almas Ele conta que sua devoção Começou há três anos Quando participou De sua primeira procissão A devoção da Divina Misericórdia Eu comecei há dois anos Quando eu vim para a primeira vez Da procissão Aquilo tocou no meu coração Me sentia muito emocionado De lá para cá Eu tenho acompanhado A Divina Misericórdia A Misericórdia pedida no texto Se preocupa com o outro A oração é em prol de si E do mundo inteiro Pedir Misericórdia para o mundo É o que fazemos Desde o conhecimento da devoção É o que ele pediu Para Santa Faustina E a fé consiste exatamente Nessa esperança Nesse acreditar Nessa confiança inabalável Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós O mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós O mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós O mundo inteiro Também é assim no coração Da Dona Graça Hoje sua oração É por todos aqueles que sofrem A misericórdia de Deus é uma coisa Muito importante Eu quero que Jesus Cristo Misericordioso Pelo menos Menores que um grão de mostarda Ele me dê para mim Com a minha família Para os meus filhos todos E as famílias do mundo inteiro Mente pelos que tem Problemas de câncer Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas Ou reportagens Você pode enviar para o nosso WhatsApp O número é 9802-3444 Mas se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã Na próxima edição Até lá